Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta para mais um vídeo aqui do canal e hoje, finalmente, cara, finalmente, PES 2020! Coloquei as mãos nessa belezinha e não vejo a hora. Não vejo a hora de começar a jogar, rapaziada. Confesso que não aguentei assistir o primeiro episódio da Master League lá do Dedecão. Ele tá indo com a Inter de Milão, time maço, que eu já fiz série aqui no canal, no modo carreira. Se você não viu, veja que foi legal pra caramba. E se você quer ver também o modo carreira com a Inter de Milão aí, modo carreira não, a Master League com a Inter de Milão, vai lá no canal do Dedecão que ele tá fazendo. E é o seguinte, mano, é o seguinte. Hoje, data da gravação desse vídeo é dia 10, tá? Os elencos ainda não estão atualizados, a Konami ficou de atualizar os elencos no dia 12. Antes disso, vamos conhecer um pouco mais do jogo? O que você acha? Se você concorda, então já deixa aí aquele like pra ajudar o canal. Faz isso por mim e também compartilha o vídeo com seus amigos. Fala, olha lá o que o Marshall tá mostrando no PES20. É diferente. Vamos lá, vamos ver aqui, rapaziada. Eu quero começar aqui, ó. Se liga, você já se inscreveu? Você deixou o like? Você compartilhou? Você fez tudo isso aí, né? Então vem. Então vem, vamos lá. Eu vou começar colocando os fones, tá? Vou colocar o fone. Não quero colocar o concha, porque tá calor pra caramba, mano. Então vou com esse aqui que é mais arejada, mais de boa. Vamos começar aqui pelo My Club. Vamos ver. O My Club começa hoje, tá? A Konami liberou hoje o My Club. Como vocês podem ver, no momento não há atualização através da atualização ao vivo. Só dia 12. Então vamos ver aqui como é que tá o My Club e o que a gente tem aqui, né, mano? Bem-vindo ao My Club. O My Club dá a você a plataforma para montar o time dos seus sonhos enquanto enfrenta rivais do mundo todo. Então vamos lá. Agora chegou a hora de estabelecer o seu clube de fato. Comece definindo a cidade natal. Vamos lá. Vamos fazer aqui, aqui ó, Brasil, né, mano? Vamos fazer um clube brasileiro aqui do estado de São Paulo, beleza? É o estado que eu moro, então é aqui. Em seguida, vamos escolher o clube que servirá como mod para o seu time. Você usará o emblema e o uniforme do time que escolher. Então vamos lá. Vamos ver quem que tem aqui. A gente tem a Liga Belga, a Dinamarquesa, a Inglesa, a Francesa, a Série A. Cara, o novo uniforme da Internacional e por sinal, hein, mano? Ah, rapaz. Ó, Liga Espanhola. Ah, tem bastante Liga aqui, mano. Eu vou aqui, ó, Brasileirão. Vamos aqui no Brasileirão. E eu vou colocar o uniforme do São Paulo, cara. Para você que tá curioso. Ou do Flamengo. O do Flamengo tá bonito pra caramba, né, mano? O do Flamengo tá bonito pra caramba. Eu vou com o uniforme do Flamengo, rapaziada. Pra você que não sabe, eu sou São Paulino, tá? Eu sou São Paulino. Mas eu vou aqui com o uniforme do Flamengo, que tá bem da hora. O nome do time não vai ser Flamengo. O nome do time vai ser o mesmo do meu Ultimate Team. Real Marshalls. Hã? Hã? Vai, mexe. Respeita o pai, rapaz. Então tá aí, ó. Contratar novos técnicos. A formação, habilidade de gerenciamento e adaptabilidade. Hã? Que palavrinha difícil de falar, rapaz. Ainda falei sem gaguejar aqui no vídeo, hein? Eu tô falando respeito o pai? Eu vou de 4-3-3, mano. Eu vou de 4-3-3. 4-2-3-1. Eu vou de 4-3-3. Mais básico. Pra mim começar a pegar a manha aqui, né, mano? Pra mim começar a pegar a manha. Pega o volante, 2-6, ponta, o centroavante, do jeito que a gente gosta de jogar. Então se liga aí. Aramburu é o nome do técnico. É isso. Vou assinar o contrato. Assinar o contrato profissional ali, ó. Primeiro você precisa aumentar seu clube. Você pode contratar o jogador talentoso por empréstimo. Então escolha o jogador que quer contratar. Ó, ó. Eu tirei o Hazard aqui, mano. Pra começar com o Hazard. Tem o Van Dijk, o Leva, o Sérgio Ramos, De Bruyne, o Salah, Modric, Busquets, Sterling, Davi Silva, Kantê, Bernardo Silva, Monstro, Janit, Jordi Alba, o Paulo Dybala, o Kimmich, o Marcelo, o Miller, o Aspiriqueta e o Talvin. Cara, eu vou pegar aqui, mano. Nossa, cara. Eu vou ou de Hazard. Van Dijk também me chama bem a atenção. Salah. E agora, cara? Vou de Hazard? Vamos pegar o Eden Hazard, mano? Ou o Van Dijk? Eden Hazard ou Van Dijk? Eden Hazard ou Van Dijk? E agora? Vou de Eden Hazard. Vamos lá, mano. Eden Hazard. Quer continuar? Sim. Eden Hazard foi contratado por empréstimo. Ele tem o contrato de quatro partidas. Então só posso usar por quatro partidas, só o Monstro. O elenco do seu clube foi definido. Vai em frente e veja como está seu time. Só jogador top, Fih. Só jogador top, ó. O Monaz ali, melhorzinho. 69. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 60, 62, 63. O Hazard não precisa nem falar nada, né, mano? Minha nossa, rapaz do céu. E tem o Ritit ali também, ó. Ritit. 69, volante 69. Tá embaçado meu time aqui. Ficou forte pra caramba. Agora eu fiz o tutorialzinho ali, igual aquele do FIFA Ultimate Team, pra ver o entrosamento do time. E agora aqui. Então você acha que dominou os conceitos básicos do gerenciamento? Pra montar um grande time, você precisa de novos talentos. Vamos ver como adquirir um novo jogador. Então vamos lá. Empresário. Use o empresário especial para fazer uma contratação. Então tá. Esse novo empresário tem 100% de tirar uma bolinha de ouro. Não vai vir preta, prata, bronze, normal, nem nada. Vai vir aí a bolinha de ouro. A normal ali, eu acho que é linda, né, mano? Eu acho que é linda. Eu não joguei o My Club, não. Eu comecei a jogar no PS19, mas já bem no começo eu parei. Então, Leiva. Ah, tem na Engolã, Falcão, Payet. Tem alguns jogadores. Vamos lá, então. Vamos abrir essa parada aí. E vamos ver. Vamos usar aqui. O quer mesmo usar o empresário? Sim, eu vou usar. É tutorial. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então vamos lá. Vamos abrir a cartinha. Veio aqui o jogador que joga na Itália. Bola de ouro. Joga onde? No Napoli? Nossa, na Lazio, mano. Na Lazio. Quem vai vir? O Lucas? Lucas Leiva? Lucas Leiva, rapaziada. Tá aí, ó. Olha a face dele. Tá bem legal, hein, mano? Tá bem legal. Você liga aí. Lucas Leiva, brasileiro. Joga lá na Lazio. 32 anos. É o novo contratado aqui do Real Martins. Olha aí. Mano, a camisa do... Nossa, cara. Essa camisa do Flamengo tá bonita aqui, hein, mano? Tá bonita, hein, mano? Tá bonita demais. Eu apertei aqui e não vi. Parabéns. Parece que você contratou um jogador e pode ser a base do seu time. Se liga aí. Agora eu acabei de fazer aqui uma contratação usando o olheiro. Vamos ver aqui o que vai rolar, mano. Vixe, Maria. Quem que é esse maluco aqui, mano? O Cirilin. É esse cara aí. Bom, depois de um tutorial enorme que eu vou cortar inteiro aqui pra vocês. Basicamente inteiro. Vou mostrar só os jogadores que saíram e tudo mais. Tá aí, ó. Bom, finalmente chegou a hora de começar a sua carreira. O segredo pra vencer as partidas nesse modo é fortalecer o seu time. Use vários técnicos e jogadores para montar a melhor equipe que puder. Então tem aquela parada de bônus diário. Acho que tipo de celular, tá ligado? A cada dia que você vai entrando. Você vai ali dando o cheque ali e vai ganhando bônus e bônus e bônus a cada dia. No final de nove dias ali. Acho que o bônus é melhor. Bom, aparentemente a Konami errou alguma coisa na descrição da loja em alguns idiomas. E eu ganhei 300 moedas. É muito bom. Dá uma olhada aqui, rapaziada. Quem que eu ganhei também? Quem que a Konami mandou aqui por empréstimo, né? Por 10 partidas. Se não me engano. Nada mais, nada menos que o E.T. E o gráfico dele aqui no PES 20 tá perfeito. Perfeito. Olha aí. Quem diria? Você já viu o Lionel Messi aí com a camisa do Flamengo? Tá aí, ó. Bônus de pré-venda agora, molecada. Olha aí quem que eu ganhei aqui com o bônus de pré-venda. Bolinha de ouro. O Bruxo. Tá aí. O Bruxo. 81, cara. É baixo, hein, mano? É baixo. 39 anos aí. Ronaldinho Gaúcho, filho. Se liga. Clássica número. Camisa 10, mano. Olha que da hora, velho. Nossa, tá empolgado com isso aqui, velho. Se liga aí, Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Mengão. Agora, por ter comprado o jogo, também ganhei aqui um outro empresário. A gente já vai abrir também pra ver quem que vai vir aí, mano. E por último, e não menos importante, também ganhei aqui um bola preta. Se liga aí, o Iniesta, rapaziada. Meia de ligação, 90. Jogador livre. Clube atual é livre, né? Na verdade, ele não tá no Barça, mas ele tá lá num clube bizarro que ele joga lá, que ele tá no livre. Mas, enfim, 25 anos. Jogador de infiltração, cara. Vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Tá aí o Iniesta com a camisa do Flamengo. Então tá aí, ó. O time, no comecinho, ficou assim, ó. Arrasar, temos o Messi, temos o Goyo lá no meio. O meio campo ficou embaçado, hein, mano? Ronaldinho Gaúcho, Lucas Leiva e Iniesta. Lucas Leiva ali como volante, Iniesta e Ronaldinho Gaúcho. Aqui eu não tenho como alterar, tá ligado? A carta é essa posição que fica aqui mesmo. Eu não consigo colocar mais pra cima ou mais pra baixo, aparentemente. É assim mesmo. Então vamos voltar aqui já. Então vamos lá, vamos lá. Logo após a gente ver o time ali, como é que tá ficando, eu tenho empresários aqui, ó. Tenho dois aqui pra abrir. Olha aqui, acho que pode vir jogadores do Barcelona, do United, do Bayern e da Juventus, cara. Nossa, já imaginou ver um Pogba aqui, mano? Ou o próprio Messi? É difícil, claro, né? Claro, você acha que eu vou tirar o Messi logo de cara, né? Vamos ver as condições para o perfil. Vamos lá, vamos dar uma olhada. 100% chance de tirar uma bola preta. Isso é bom. Isso é muito bom. Tá aqui, ó. Pode ser Cristiano Ronaldo, pode ser Lionel Messi, Soares, Piquet, Lewandowski. De Reia, Griezmann, o Neuer, Busquets, cara. Olha o Pogba, o Chiellini. Mano, Coutinho. Pode ser muito jogador bom, cara. Tem muito jogador bom aqui, velho. Vamos ver. Vamos ver. 100% bola preta. Cara, eu fiquei até meio nervoso agora. Vai, vai. Vamos. Vamos usar o empresário. Vamos ver. Quem que vai vir aqui para o Marshall. Vamos. Konami. Não me decepcione. Bola preta. Minha primeira carta. Meu primeiro jogador. Se liga aí. Puta merda, cara. Já joga num lugar que eu não sei onde que é. Se liga. Se liga. Quem veio do Bayern. Quem é? Quem que é, mano? Putz. É o Alaba. Tá bom, mano. Tá bom. Lateral esquerdo, Alaba. 86. Eu... Pô. Não dá para reclamar, né, rapaziada? Mas... É. É o Alaba, né, mano? Não dá para reclamar, não, mas... Pô. Podia vir um cara mais top ali, né, mano? Mas tá bom. Tá bom. A Alaba joga muito. Joga muito, muito. Vamos ver o que a Konami vai me preparar aqui para o meu início. No My Club. Vamos lá. Ah... Caraca, mano. Caraca. Vamos, vamos. Se liga aí. Quem vai... Nossa, mano. É. Tá bom, mano. Tá bom. William Arão. Jogador do Flamengo. Já vesti a camisa do Flamengo. Vai continuar vestindo a camisa do Flamengo. E vem aí. Esse daqui é meu mesmo. Jogador de 27 anos. Tá aí. William Arão. A face dele também tá perfeita. Muito top. Parabéns, Konami, pelo trabalho muito bem executado. Mas eu gostei aqui também que pegamos mais um lateral esquerdo. O 75 e o Brad. Um meia de ligação esquerda ali, ó. 76 de over também. Muito bom. Então agora aqui, ó. No menu de partida a gente tem participar de competições de tempo limitado para chance de ganhar prêmio especial. Jogue uma partida online competitiva um contra um, que é o nosso objetivo hoje. Olha que legal. Junte alguns jogadores da sua equipe com outros colegas e jogue uma partida co-op online. Isso é bacana, cara. Isso é bacana. Dá para a gente tentar fazer aí com alguns outros youtubers uma partida cooperativa para a gente testar. Eu acho que seria bem bacana. Deixe aí nos comentários se você apoia a ideia. Se caso você apoia, cola lá em outros canais que você gosta também e dá a ideia para os caras aí. Vai que rola um convite ou rola de a gente conseguir marcar alguma coisa. Vamos lá. Partida por ranking, molecada. Vamos lá. Pontuação, maior alcance, nível de força semelhante, restrição, requer conexão estável. Vou colocar essa parada aqui, estável, sem restrição, equilibrado. Vou colocar estável, velho. Apesar que parece que dá para tirar, né? Vamos lá. Nível de auxílio do passe, sem restrição. Vamos lá. Vamos organizar a partida então. Vamos lá ver se a gente acha o nosso primeiro adversário aqui no PES 2020. Será que eu vou me sair melhor do que eu me sair no FIFA? No FIFA eu perdi para ir a lendária lá de 2 a 0. Se você não viu o vídeo, corre no canal, dá uma olhada lá que eu perdi, mano. Olha o spoiler, né? Então vamos lá, rapaziada. Eu achei três adversários aqui. Nenhum dos três estava com as barras completas, tá? Eu vou aceitar esse mesmo. Espero que a partida não seja muito lagada. Vamos lá. Olha lá, rapaziada. Rola a bola. Ponta pé inicial foi dado. Vamos lá, Real Marcos. Já cheguei mandando a bica aqui, ó. Olha lá. Olha a bola. Olha a bola. Pro Hazard. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o Hazard. Cortou. Hazard bateu. Ai, pai. Eu apertei o botão errado. Eu apertei o botão de colocada do FIFA, mano. Olha aí, rapaziada. O Hazard tentou a jogada. Recebeu. Nossa, eu ia bater de primeira dali mesmo, mano. Eu ia bater mesmo. Vamos ver. Olha, pensei que eu ia conseguir recuperar essa bola. Agora vai vir o adversário aqui. Mandou um lançamentão. Lançamentão ruim pra caramba, velho. Olha o Real Marshall. Lucas Leiva. Boa. Passou. Ah, mano. Tentei um, dois aqui. Não rolou. Ele não foi na minha, não. O cara foi mais esperto do que eu e não acreditou no meu um, dois. Agora o adversário vem de novo. Boa. Boa bola. Vamos tirar daí. Isso. Tem a dó de dar chutão, não, mano. Pode dar chutão à vontade, velho. O que eu não quero é tomar o gol. Cara, passou perto, velho. Boa bola. Olha o Real Marshall chegando, rapaziada. Ali, olha o Messi. Atrasou. Vamos, Lucas. Isso. Ronaldinho. Iniesta. Dominou pra bater. Nossa, que defesaça. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. A jogabilidade do PES 20 tá uma delícia, cara. Está uma delicinha. Uma delicinha. Olha o Hazard. Cobrança. Cabeçada pra fora, mano. Mano, tá uma delicinha, uma delicinha essa jogabilidade, velho. Olha o Lucas. Mandou boa bola. Gaúcho. Apareceu. Olha o Lucas passando. Olha o Lucas passando. Tentei. Vamos ter... Ah, eu tentei ajeitar de cabeça aqui. Não rolou não, mas eu sofri falta, mano. Eu sofri falta lá atrás. Vamos ver se eu consigo jogar essa bola na área. Vamos ver qual que vai dar. Vamos lá. Partiu. Jogou na área. O Hazard. Não, tira de lazaga. A bola vai sobrar com ele aqui. Ih, mano. Ih, mano. Ih, mano. É agora, é agora. Vamos, vamos, vamos. Bateu. Hazard no cantinho. Tá lá. Gol. Cadê o Hazard? Ele cortou. Deixa o replay, cara. Deixa o replayzinho, mano. Olha o Lucas. Iniesta. Tá, tentei a bola ali devolver para o Lucas. Não consegui. Nossa, mano do céu. Que grosso esse meu zagueiro, mano. Que grosso. Olha o Alaba. Perdeu a bola aqui. É... Tá difícil aqui o jogo, mano. O cara tá vindo para cima. A gente tá vencendo aí. Mas beleza. Final do primeiro tempo. 1x0 para o Real Marshalls, molecada. Gol bonito ali, mano. Foi um gol da hora. Gostei de ver por enquanto. Vamos ver aqui como é que estão os jogadores. Estão... Tudo bem, mano. Eu não vou mexer em ninguém por enquanto, não. Vamos tentar manter o bom ritmo aí. Ver se a gente consegue fazer mais um para dar um pouco mais de tranquilidade aqui no segundo tempo. Rola a bola. A bola é nossa. Olha o Ronaldinho. Boa bola. Se liga. Hazard olhou. Viu bem o Alaba subindo. Bola em profundidade. Olha o cruzamento do Alaba. Tira de lá. Vai ficar... Fica com o escanteio. Isso. Escanteio aqui para o Real Marshalls, rapaziada. Quem vai cobrar lá é o Eden Hazard. Vamos, Hazard. Capricha na cobrança. Hazard. A cobrança saiu muito aberta. Sobrou. Ronaldinho Gaúcho dominou. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Agora, nossa. Eu não consegui fazer o gol, velho. Eu não consegui fazer o gol. Não acredito. Vamos lá, rapaziada. Outro escanteio. Agora o Eden Hazard. Partiu o Hazard na cobrança. Cobrança fechada em cima do goleiro. O goleiro tirou de soco. Será que vai vir? Ai, mano. Eu pensei que eu ia conseguir pegar. Eu não consegui. Boa, mano. Boa, velho. Boa, mano. Vamos. Eu não consegui o domínio, cara. Eu passei muito forte, cara. Eu passei a bola muito forte. O Hazard não conseguiu dominar a bola. Ixi, o cara tentou o corte aqui e perdeu, hein. Vamos. Ai, passei errado. Passei para quem estava marcado. Olha aí. Olha o Marshall pedindo para tomar. Olha o Marshall pedindo para tomar. Olha a bola no Ronaldinho. Ô, louco, mano. Eu não consegui. Agora ele adiantou demais. Não, não adiantou. Eu peguei o jogador dele. Vai dar falta. Eu vi. Deu falta para ele aí. Olha a bola. Vem chegando o time adversário. Cruzamento. Nossa, passou por todo mundo, mano. Passou por todo mundo. Que perigo. Que perigo, mano. Olha aí. Vamos tomar cuidado com a jogada. Vai, 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 vai. Nossa, que golaço. Que golaço que ele acertou de lá, cara. Olha como foi. O bruxo. O bruxo, mano. Caramba, mano. Acertou a paulada de fora da área. Empatou o jogo. Um a um, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Hum, mano. Ele tirou na hora, hein. Ih, recuperei. Recuperei. Embaixo. Vamos, vamos. Tirou do zagueiro. Olha a trave. Não acredito não. A sobra está lá. Vem, mano. É um gol, velho. Ah, mano. Para de cortar meu replay. Deixa o Konami. Conserte isso aí, mano. Conserte isso aí, pô. Final de jogo. Olha só quem diria, né, mano. O jogador de FIFA se deu melhor no PES aqui no começo. E é isso, mano. Final de jogo. 2 a 1 aqui para o Real Martins. Os gols aí foram feitos pelo Hazard e pelo Goios, mano. O Goios deu o gol da vitória. Eu gostei bastante, mano. E você? O que você achou? A jogabilidade está fina. Está fina. O jogo está bem cadenciado. Está bem gostoso de jogar. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou? Deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o primeiro vídeo aqui do MyClub. E deixa aí nos comentários se você curtiu. O que você achou? Se você quer sério ou não quer. Me deixa aí a sua opinião que ela é muito importante. Eu preciso saber. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado. Espero muito também te ver no próximo vídeo, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço do Marshall. Tchau!